Bem-vindo, peixes! Obrigado por ouvir sua leitura de 20 de junho de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se no canal, para não perder nada. O sol de hoje marca o início de sua semana de planejamento adequado em seus esforços, tanto amorosos quanto financeiros. Sua sensibilidade é colocada na superfície. Você está em um estágio criativo em sua vida íntima e a sensualidade que o caracteriza derrete corações e traz uma pessoa muito apaixonada e interessante ao seu lado. Conquiste o que você se propõe a conquistar, você sabe como fazê-lo, não pare mais, peixes. Sua vontade pode compensar a ação direta de seu governante Netuno. Você quer esquecer o estranho contexto de 2022. Sob a influência de Vênus, Marte, Júpiter e Netuno, você está dando tudo que pode aos seus filhos ou entes queridos. Nada é bom demais para quem você aprecia, a ponto de provavelmente gastar um pouco mais do que é razoável. A festa deve continuar sendo uma festa mesmo se você estiver em um comitê pequeno. Você é capaz de toda a extravagância para dar uma grande surpresa a alguém. Você tenderá a idealizar seu passado. Não fique nessa utopia sem esperança. Você achará mais fácil mergulhar no trabalho cerebral, não se esqueça de seguir em frente depois para limpar a cabeça. Se algum desacordo poluiu a atmosfera, você pode contar com seu caráter gentil e moderado para suavizar a situação e restaurar a harmonia. Na verdade, você está disposto a fazer concessões inteligentes para encontrar o acordo certo. Suas amizades podem ser apaixonadas, você não faz as coisas pela metade. Hoje a lua é pacifista. Você foge do conflito. Mesmo que você seja provocado, você não responde, sua atitude comedida pode surpreendê-lo. Você será ainda mais enigmático do que normalmente esta tarde, querido peixe, enquanto a lua de peixe se conecta com o sonhador Netuno. Essa aliança celestial está pronta para infundir sua aura com graça, fascínio e charme, tornando-o um ótimo dia para abraçar seus poderes de persuasão. Será fácil convencer os outros a torcer e acreditar em você agora, mas tente não vender a ninguém um sonho pelo qual você não está disposto a trabalhar duro. Você sentirá uma mudança esta noite quando a lua entrar em ares ardente, pedindo que você faça um balanço de sua situação financeira nos próximos dias. A lua passa a maior parte do dia em seu signo, queridos peixes, amplificando suas emoções e estimulando a consciência de suas necessidades e desejos. Uma atitude suavemente competitiva encoraja a aprender mais e a pensar de forma mais criativa. Um aspecto Vênus-Plutão influenciando hoje e amanhã aumenta ainda mais seu apelo, vinculando suas habilidades de comunicação ou vontade de se abrir e compartilhar seus pensamentos com seu novo sopro de vida. Pode ser um momento para uma conversa calorosa e satisfatória, mas a comunicação não verbal também pode aparecer com força agora. As configurações de grupo aumentam seu apelo, talvez quando amigos o apresentam a novos amigos ou por meio de um boca-a-boca positivo. Você pode se comprometer com um amigo, grupo ou objetivo coletivo. É provável que haja um nível confortável de intensidade em suas interações hoje e amanhã. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Verifique suas finanças Coloque seus assuntos financeiros em ordem e verá como tem dinheiro extra para comprar terras, pequenas propriedades ou negócios que o ajudarão pouco a pouco a obter um certo nível de independência e segurança. Iniciado Às vezes você odeia se exercitar. Você gosta quando acontece por acaso. Correr para a sorveteria não conta como exercício. Portanto, hoje você fará um balanço e verá o que pode fazer para estar em melhor forma. Se você não gosta de academia, pode fazer caminhadas mais regulares. Ou você pode tirar o pó da sua bicicleta e começar a andar pela cidade. Você desfrutará da sensação do campo ao estar em contato com a natureza. Sob os auspícios de Urano, o crescimento pessoal e as finanças andam de mãos dadas. Um pequeno investimento hoje será recompensado no futuro e por um longo período de tempo. Para aproveitar esse clima favorável, é recomendável que você comprometa seu orçamento com uma oportunidade que lhe traga satisfação emocional e não material. Por exemplo, uma assinatura de um cinema. Não se limite a compras que lhe dão gratificação instantânea, pense a longo prazo. Seus esforços serão recompensados generosamente se você tentar trabalhar ao máximo de sua capacidade. Portanto, concentre-se em seu trabalho e responsabilidade. Qualquer descuido de sua parte pode representar uma pesada responsabilidade. No entanto, o dia promete regalo com ganhos monetários. Seus investimentos anteriores parecem lhe dar ricas recompensas. Números da sorte Seus números da sorte para 20 de junho são 48, 42, 43, 52, 35, 41. Amor diário Durante este estágio astral, surgem atitudes que você não deve alimentar, peixes. As hesitações o estagnam porque você pode causar uma má impressão naquela pessoa que está se aproximando de você com boas intenções. Não prejulgue, preste atenção aos fatos e realidades. Para os nativos recém-solteiros, é urgente reaprender a seduzir. Novos rostos lhe farão muito bem e curarão suas feridas. Para outros, por que não experimentar novas atividades? Cozinhar ou enologia pode muito bem oferecer novos sabores. A vida juntos às vezes tem suas restrições. Para os nativos que vivem um relacionamento à distância, o cotidiano pesa ao longo dos anos. Um questionamento pode revelar-se benéfico. Você está realmente pronto para mudar sua vida? O que você não faria pela sua cara a metade? Se você está solteiro há algum tempo, provavelmente está ansioso para encontrar um parceiro para compartilhar sua casa e sua vida. Se você tiver a sorte de estar em um relacionamento, pode sentir uma grande frustração por não ter conseguido passar tempo suficiente com sua amada. Hoje em dia você tem dificuldade em encontrar tempo para ficar sozinho. Faça um esforço para alcançá-lo esta noite. Vai valer a pena. No trabalho. Seu trabalho é bem patrocinado, mas você deve ser cauteloso e pisar em pé ao discutir certos segredos comerciais que chegam aos seus ouvidos, pois devido à ação retrógrada de Mercúrio, tendem a surgir interpretações erroneias que podem comprometê-lo. Espere ter um dia calmo e eficiente. Quaisquer que sejam os projetos que você iniciou, tanto em sua vida pública quanto privada, hoje eles começariam a tomar uma forma interessante. Aos poucos as incertezas vão desaparecendo. Confie no tempo, porque atualmente ele trabalha a seu favor. Hoje, seria melhor deixar as grandes questões financeiras para depois, você tem coisas para terminar para continuar no caminho certo. Pense antes de concluir. Conselhos seriam bem-vindos para enriquecer seu pensamento. Procurando uma atividade profissional, você não é muito otimista e suas buscas de emprego não correspondem necessariamente ao seu perfil. Aproveite o tempo para fazer uma lista de seus pontos fortes e fracos. Faça um balanço de suas habilidades e seus desejos para encontrar seu caminho. Saúde Uma boa segunda-feira para descansar e aplicar diretamente sua disposição física fazendo algo que o ajude a se distrair mentalmente e o mantenha ocupado em uma atividade criativa. Seu signo é forte e esse impulso o beneficiará. Ao contrário de alguns dias, você mantém um olho afiado e uma mente consistente. Seu formulário mantém seu desempenho ao longo do dia. Seu signo, protegido pelas estrelas, escapa de micróbios e bactérias. No entanto, os planetas não intervêm para protegê-lo dos pequenos acidentes da vida, queimaduras, cortes, escoriações, etc. Cabe a você estar atento aos ferimentos e ser extremamente vigilante. Mantenha o curso e mantenha esse relógio até o pôr do sol e você ficará bem. Hoje você sentirá a necessidade de ficar sozinho por um tempo. E por que não? A questão é que na maioria das vezes você está cercado por outras pessoas, e quando você não tem tempo para ficar sozinho com seus pensamentos e sentimentos, você acha isso doentio. Cuidar do seu emocional é fundamental para você, pois você tem uma natureza profundamente sensível. Como a atividade continua ao seu redor, não há tempo para se conectar com essa parte do seu ser. Hoje você deve fazer esse tempo. Família e amigos. Você sofre por cuidar de um irmão, irmão ou amigo que é mais aventureiro do que você, mas menos merecedor. Você é como o filho mais velho da parábola do filho pródigo, e sente uma injustiça o carinho dado generosamente a uma ovelha perdida. Vênus será um bom conselho para ajudá-lo a superar sua frustração e seu grande coração fará o resto. Você é naturalmente inclinado à clemência, mesmo que às vezes se arrependa de que suas boas ações não sejam mais notadas. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.